Música Fala galerinha, pra você que se liga e curte o grupo Lente Digital de Comunicação Mais um jogo Marquinhos, pra você que está ligadinho no grupo Lente Digital Muito boa noite Daniel Furtado, lá vai eu aqui aparecendo aqui nas imagens Muito boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez em mais uma transmissão Aqui no Colégio de Wilson, onde teremos Guadalajara versus a equipe do Lamarques Guadalajara vem de verde e azul, já a equipe do Lamarques vem ali com preto com cinza, galera show A equipe do Guadalajara vem com o Matheus, goleirão número 1, Gustavo 15, Robert 10 Biel 19, João Marcelo 16, essa é a equipe, os quatro que vão começar a batalha aí Em busca de mais uma vitória Já a equipe do Lamarques vem com o goleirão Ricaio Ricaio está com a 21, Lima com a 20, Ian com a 25, Murilo com a 10 E o Gustavo com a 9, Lamarques dirigido pelo Gleison E Guadalajara com o Clanilson Saindo aqui galerinha, galera show, galera top E aí a arbitragem vai ficar por conta do domiciliano e também do fera Aldivan Aldivan aí, o árbitro show, árbitro conceituado É o árbitro que o Reginaldo disse assim, olha meu amigo, eu vou te pagar só no final do ano Ele disse assim, não tem problema não Tá doido pra ir pro forró ele hoje Pra ir pro forró ele hoje? Pra ir pro forró ele hoje Rapaz Ih, ele ficou animado Ficou animado não Ixi Maria Agora sim, galera Pronto pra jogo Guadalajara versus a equipe do Lamarques Já tropeou de bola ali Robert Ih, já furou a bola Primeiro minuto, Gustavo Já errou ali o passe, foi dominar a bola E a bola passou Sobre e baixo do seu pé Aí saindo a equipe do Lamarques Com o Lima Câmara número 20 Dando o passe ali pro Murilo Tá abelando ali Lima, Murilo, Murilo, Lima Aí o Murilo com a bola Lima Achou ali E o agarro bem transitado A pancada Lida Defesa do goleirão Matheus Rapaz, essa jogadinha enganou todo mundo Já deu passe É escanteio Olha a pancada Olha aí Já saindo aqui do Guadalajara Mandou seguir a arbitragem Olha o Robert Tentou achar essa bola na lateral Computado Falta na mesa 1x0 nas faltas Falta na mesa Saindo a equipe do Guadalajara Biel Robert Adiantou aí Para a arbitragem Foi tudo normal Gustavo trabalhando essa bola Chamando aí Biel pra jogo Biel apareceu Cortou Cortou pro meio Tentando fugir bem da marcação A equipe do Guadalajara Buscando se fechar A equipe do Lamarques Ih, deu passe muito forte Robert não conseguiu Aí Ricaio Saindo com o Lima Murilo Tem dois Gustavos aí Aí o Murilo Trocando essa bola atrás Com o Lima Achou mais uma vez Olha o gol GOOOOOOOL Do Lamarques IAN Faz o primeiro gol Da partida Ô Daniel Uma jogadinha aqui atrás Que engana a defesa E aí achou o IAN Fez uma tiradinha O goleirão Matheus cresceu Mas aí não deu Hein Daniel Aquela jogadinha Estilo Ronaldinho Gaúcho Tirando todo mundo aí Quase que tirava aqui Até o cinegrafista Ah, aberto o placar Um a zero Para o Lamarques Gol do IAN Arbitragem está segurando ali Murilo está bem Bolada na cabeça Foi o bloqueio O Robert Deu passo muito atrás O Robert O Amaral está zangado Com você ali Robert Aí o Lima Vai fazer aquela jogadinha De novo Fica tabelando Fica tabelando Até fugir Rapaz Essa jogadinha A bola quase que passa Murilo Fecha que fecha bem Lá vem contra-ataque Lá vem Robert Tentou aí Saiu com bola e tudo O Biel Voltou aqui Para receber a bola Não conseguiu Aí o Lima Murilo Lima bateu palma Recebeu Nessa trocação A marcação Já fica bem Já começou A recuperar A marcação A equipe do Guadalajara Trabalhando Até chegar Mas ele já fecha Que fecha bem no meio Lima Orlando Tentando achar O passeio ali Achou Murilo A bola saiu Pela ala direita É apenas lateral Para a equipe do Guadalajara Guadalajara Que vem sofrendo Aí no placar Com um gol a zero Biel Saindo para jogo João Marcelo Já deu passe Recebeu de novo João Marcelo Encontrou aí o Biel Trabalhando muito bem A equipe do Guadalajara Bielzinho Voltou para jogo Já encontrou Gustavo João Marcelo Agora sim Está vendo legal Biel E deu bobeira De um contra-atacolinho Passou na bola Salva a pátria Ali o Gustavo Poderia ser o segundo gol Aí o Biel Gustavo Tem Gustavo do lado Gustavo do outro E está livre Estava livre O Biel Errou o passe Vai tranquilizar o jogo Murilo Voltou atrás Com o Lima Olha aí o Ian Mais uma vez Pode se repetir Mateus Fez a defesa E aí Parou É falta Falta de ataque Marquinhos Falta de ataque Já estava com a bola Na mão E aí chutou Incrível Daniel Como O Lima Acha o passe Certinho aqui Na ala oposta Tem um passe 8 No videogame Passe 8 É verdade Quem joga Play sabe Eu só joguei Sega Saturno Nintendo no máximo Como é que tu disse Tem 24 anos É porque Meu pai comprou Lá na feira Com malandro Se perdeu E disse que era Um videogame antigo Sabe Você é do tempo Do Atari Vixe O Atari Joguei Muito Atari É no YouTube Que eu vejo Daniel Aí o Lima Tabelando Já tentando pegar Em cima A marcação Guardalajara Olha a batida Do Lima Aliás Sobrou pro Lima Olha o Gustavo Evitou a saída De bola Mateus Saindo pra jogo Com o Gustavo Tem Gustavo 15 Do Guadalajara E o Gustavo 9 Do Lamarques Voltou Gustavo João Marcelo Tá livre Biel Bola voltou Atrás Robert A equipe Do Guadalajara Tá movimentando Muito Não tá sendo Objetivo Pra finalizar Tem que ter Objetividade Agora sim Era de primeira Biel Era de primeira Sobrou Biel Brincou Marquinhos Ai 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 A torcida Diz Era de primeira Rapaz Brincou Biel Brincou Biel Aí o Lima Deu passe Frango Gol E gol Do Lamarques E a galera Tá pensando Que é x1 É A galera Pensa que a comemoração De x1 É Isso aqui É futsal Meu amigo Murilo faz o gol Dá mal uma resenha Comemorar no banco De reserva Dos outros No intercolegial É verdade Pedido de tempo Passa ali Murilo Fazendo 2x0 Lamarques Eu acho Uma coisa tão mútua Daniel Furtado Com todo respeito Mas aí depois Eu fui perguntar O porquê Que a galera Do x1 X2 Quando faz gol Aí sai andando Lá pro outro lado Eu queria saber O cara Se não Tem 25 segundos Pra comemorar o gol E vai lá pro outro lado Sentar Eu não entendo isso E a galera do salão Tá copiando Essa maniazinha Do x1 Dessa comemoração É bom Os professores Coibir Junto ao banco De reserva Do adversário Combinado De comemorar Da quadra Mas não chegar lá Vizinho Os atletas Foram da quadra É verdade Ficou um pouco chato Na nossa época Era diferente Na nossa época O cabra ia comentar No banco Ia comemorar No banco de reserva Já sabia O que era que acontecia A chibata Truava O tapa no pé Do pescoço Rolava Mas é isso aí galera 2x0 No placar Pra equipe do Lamarques O Guadalajara Daniel Furtado Tem uma equipe Muito boa Com muita qualidade Mas infelizmente Até agora Não tá conseguindo Se acertar Nas quatro linhas Exatamente Até portanto Que fez aí O pedido de tempo Tá lá O professor Clanilson Dando aqueles velho Puxão de orelha Exatamente Eu vou elogiar aí O trio de arbitragem De hoje É o trio Mortadela Rapaz Trio Mortadela É o trio Mortadela Martins É o Reginaldo O domiciliano E o professor Aldivan Quem vai pagar O salgado deles aí Daniel Acho que é o mesário Que ganha melhor Domiciliano Ô domiciliano Olha o salgado Hoje tem salgado Vai pagar o salgado Confirmou Palavra de um Viu Reginaldo Se comprometeu Balançou a cabeça Confirmou Agravado Pegamos a palavra Professor Tá com quanto aí Professor Sete minutos jogado Viu Marquinhos Sete minutos jogado Dois a zero Pra equipe do Lamarques Dois a zero Lamarques Tem Gustavinho do lado Tem Ian do outro Essa dupla aí É show Agora sim Orientado muito bem A equipe do Lamarques Pelo Clã Nilson João Marcelo Gustavo Já trocou Recebeu Robert Tentou achar Essa bola no meio Não conseguiu Já recebeu A bola Biel Cortou pra perna esquerda Fecha que fecha Vem a marcação Trabalhando legal Robert Trabalhando com Gustavinho Agora sim Tabelou legal Mas aí O último passo Deu governo Finalizou Fez a defesa Ricaio Já a bola João Marcelo Ricaio De novo Fechou As defesas do goleirão Ricaio Fechou o gol Fechou Lateral Pra equipe do Lamarques Aliás Guadalajara A um Já voltou Robert Gustavo Já roubou a bola Saiu com o bolo E tudo Opa O que que a arbitragem Marcou Apenas lateral Pra equipe do Guadalajara Aí João Marcelo Deu passe Gustavo Puxou a perna esquerda Falta do Ian E aí E aí é bola perigosa Nove minutos jogados Essa primeira etapa Professor Nove minutinhos jogados Tem a oportunidade Com a bola parada A equipe do Guadalajara Tá o Biel Tá o Robert Deu outra pingada Em mim É o ar-condicionado É o ar-condicionado Olha a pancada Bola desviada Tá pedindo espaço ali o professor Trabalhou bem o Gustavinho Pode voltar Não pode voltar A bola saiu Olha o passe em profundidade Esse passe em profundidade aí É o problema Deu passe muito forte Recebeu aí o Gustavinho Tentou sair Já fecha Fecha bem a marcação Davi Tentando sair E já mandou seguir o lance Robert Opa Nem tocou nele não Ele deu um grito Deu uma encenação Deu um hábito do lado Hábito do outro Bola rolando Tá valendo tudo Era pra avisar Ah, caí Davi Já tem modificação Já tá no jogo aqui Peraí Calaí Calaí Daqui a pouquinho Passa aqui pra galera Olha aí Olha a bobagem Olha a pancada Fez a defesa O paredão Matheus Rapaz Que força excessiva Foi essa hein Volta pegar aqui Everton já tá no jogo Murilo Voltou atrás Lima Murilo Lima Tentou achar o passo Gustavinho Já sobrou aí pro Lima Na esquerda E aí chega no carrinho João Marcelo A pancada A bola sobrou Batando o Murilo Agora a linha de fundo É escanteio hein Escanteio Lima Vai pra bola Tá valendo tudo isso É Everton Opa 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 A falta A falta foi pro Guadalajara hein A quarta Quarta falta Quarta falta É cruel Everton Davi Tentou aí O Robert não conseguiu Lá vem aqui Viu lá Max Tomina a bola Gustavinho O paredão Sai da área Fez o corte providencial Murilo Fecha que fecha bem A bola sobrou pro Robert Tabelando com Everton Hum Aí a bola foi lá atrás Deu passe aí Deu passe muito forte E aí chegou até o Marquinhos Carense Já tem substituição hein Já tá no jogo André André já tá no jogo Aí Robert Everton pediu Recebeu Corta aqui Corta no meio Davi Já recebeu Robert Davi novamente Deu passe aí Não conseguiu E a bola sai pela linha de fundo E caiu Vai pra bola Foi lateral Lateral pra equipe do Lamarques Tentando sair ali o Lima Já fez a cobrança Matheus Já tem pressa Daqui a pouco Vamos saber o tempo de jogo A bola sobrou Robert Nossa O Davi contra-ataque Aí já Robert Contra-ataque do lado Contra-ataque do outro Lima no pé de ferro Robert Voltou atrás É Everton Trabalhar com o Davi Mandando encurtar a marcação hein Robert É Everton Voltou atrás Robert Deu passe Davi se esticou Tá de frente Bateu Davi Opa Tá valendo tudo Golaço Gol Do Lamarques Ele vai pra onde? Ele vai lá pra Tem nem bandeirinha do escanteio Ô Murilo Agora Daniel Furtado Três pra equipe do Lamarques Zero pra equipe do Guadalajara É Infelizmente Estão pedindo mão ali Mas Eu não vi mão não Viu Marquinhos Deram ali o toque de mão A arbitragem tava bem posicionada Né Daniel Furtado Eles entendem muito bem lá hein Eu não vi mão Eu vi bola na coxa E interpretaram que foi na mão Você viu isso Marquinhos? Rapaz Daniel Furtado Lance rápido né Tava um pouquinho coberto aqui Foi na hora que eu fui me virar Mas a arbitragem Tava em cima do lance Deu a impressão de que foi Mas não foi Pegou aqui ó Foi né Não foi mão Então a arbitragem em cima do lance Cobrou lá a mão Mas A arbitragem mandou seguir Três a zero Pra equipe do Lamarques Olha o Roberson Deu pancada Davi Lateral pra equipe do Guadalajara Tá indo pra bola João Marcelo Camisa dezesseis Davi Final de primeiro tempo Quatro pro Lamarques Parece três pro Lamarques Perdão galera Zero pra equipe Do Guadalajara Daniel Furtado Temos novidade Do grupo lente digital Daniel Furtado Primeiro Vamos rodar a vinheta É Marquinhos A única polêmica Do primeiro tempo Foi só essa questão Do árbitro Não ter dado pênalti Mas na minha concepção Tô olhando muito de cima Que não foi Pra muitos mal posicionados Interpretou Que foi pênalti Porque o jogador Tirou o braço Mas não pegou na mão Pra mim pegou Na coxa Entendeu? Em momento algum também Ele fez o jeito De 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 Bloquear a passagem Da bola com o braço Entendeu? Ele manteve o braço No seu canto Mesmo se pegasse Eu acho que Não, não O professor não daria pênalti Um jogo muito rápido Um lance muito rápido Então eu considero Que não houve pênalti De jeito nenhum Entendeu? Eu vi daqui de cima A impressão que deu Foi que pegou na coxa E saiu O questionamento da torcida Aí A torcida tem direito De questionar E mandar o Guilherme Levar o gol pra casa Vou mandar levar Esse gol pra casa Galera é foda Viu, meu irmão? É verdade Viu, Daniel Furtado A galera sempre Pegando no pé Da arbitragem Mas hoje Graças a Deus Tá até bem melhor Né, Daniel Furtado Antes Era uma crítica enorme Vou até aparecendo aqui Rapaz Vamos Ô, Edivan Chega aqui, Edivan Corra, vem aqui Bem ligeirinho, Edivan Bem ligeirinho, Edivan Rapaz É ligeiro Porque eu vou ser bem sincero Aqui Os caras estavam ali Olhando ali É Pix ali Que tá caindo? É Rapaz Edivan Eu fiz a pergunta Pro domiciliano Agora faço a pergunta Pra você É mais tranquilo A molecada da base Ou mais tranquilo adulto? É mais tranquilo É o molecada da base Muito mais tranquilo Rapaz O domiciliano ali Tá olhando ali Aquele olharzinho dele Ele tem que ver Vai pagar a merenda Olha lá Vem ele, Edivan Diga ele Ele tá devendo alguma coisa? Por enquanto não Rapaz Ele chegou aqui Ele deu um abraço Mandando um beijo ali pra você Eu pensei que ele tava ali Devendo e querendo pagar Querendo pagar Mandar o Pix dele pra mim, né? É verdade E até agora Primeiro tempo tranquilo? Tranquilo Eu vim lá Pensei meio polêmico Mas na minha interpretação A bola foi muito rápida Bateu no corpo do Atlético Pegou no braço Na minha interpretação Não foi penalti É verdade E a regra hoje em dia Ela conduz a isso, né? É o defensor O defensor Se a bola bater no corpo E na mão A jogada prossegue Agora se for o atacante Essa bola é paralisada É isso? Isso Infelizmente na sequência O cara chutou a bola Foi o gol Na trava adversária Infelizmente a reclamação Foi por isso É verdade Às vezes o cedor esquece lá Daquele livrinho de regras, né? É verdade Obrigado, professor Edivan Tá, boa noite Pergunta aí, Marquinhos Se vai ter forró Rapaz Eu não vou nem falar Não, chama ele, chama ele Eu falo Eu falo, eu falo Se não for Vai se comprometer Quando perguntou ali Ele fez logo assim, Daniel Furtado Na pergunta ele fez logo assim, ó Meu Deus Botou a mão na testa Botou na outra Será que tem forró hoje, Daniel? Será que tem? Hoje tem pé Hoje tem pé, viu, Marquinhos? Pra ele Essa é a galera Show da arbitragem Então, galera Estamos aqui no colégio Dinho Wilson Onde está tendo mais um rodado Como o goleirão Que fez uma defesa Precisa ali no primeiro tempo Ricaio, chega aqui Ricaio, vem cá Corre Estamos aqui na quadra Vem pra minha direita aqui, fera Na quadra do colégio Dinho Wilson Onde aqui a equipe do Lamar Que está enfrentando A equipe do Guadalajara Ô, Ricaio Duas vezes ali Está bem um reflexo, hein? Graças a Deus, né? Agradecer, receba Receba, olha aí Rapaz, é fruto de treinamento Todos os dias treina Uma vez perdi Treinamento Treinamento Todos os dias Sempre focado, né? É um sonho Eu vi que você está com uma torcida ali a parte Tem ali a galera Tem uns amigos É, uns amigos Uns amigos meus Graças a Deus Sempre me acompanhando aí Torcendo por mim É bom ter ali amigos Torcendo pra você A responsabilidade aumenta Você fica mais nervoso Fica mais tranquilo Com a presença dos amigos É sempre bom ter o apoio, né? Dos amigos, famílias Enfim, amizade É sempre bom É sempre bom Deixa torcer e sucesso Passa pra galera aí É, Caio Caio com dois O CaioSKJ Arroba Show de bola Valeu Caio Valeu Caio Show de bola Então é isso aí galera Até agora 3x0 pra equipe do Lamarcus O Caio ainda não foi furado Ainda não foi vazado ainda, né? Mas Daniel Furtado A gente observando aqui Vamos falar agora O conteúdo do jogo Daniel Furtado Essa primeira etapa A equipe do Guadalajara Não se encontrou Apenas transitou muita bola Não conseguiu muitas finalizações Aqui foi O Caio lá Fechou O que é que precisa, Daniel Na sua opinião A equipe do Guadalajara Fazer pra voltar E modificar esse resultado? A equipe do Guadalajara Tá deixando A equipe do Lamarcus Jogar Por quê? Porque a equipe do Lamarcus Tá mais técnica Com mais velocidade A equipe do Guadalajara Tá com menos velocidade Em quadra Não tá conseguindo Passar do meio Do meio da quadra E fazer um posicionamento Acho que o professor Deve fazer aí O rodízio Da galerinha Entendeu? Porque teve o Segundo gol Se eu não me engano O segundo gol Foi falta de comunicação Do goleiro E do fixo Que tava atrás Que a bola passou nos dois Matou o fixo Em seguida Matou o goleiro É verdade Então tá faltando Mais atenção Na jogada E a marcação Do cara Que tá fazendo a jogada Deixa eu ver se eu vejo A camisa dele aqui Não tá dando pra ver O número da camisa dele Mas tem um dos atletas Da equipe do Lamarcus Que se sobressai Fazendo excelente jogada E fazendo armação Ligando O seu sistema defensivo direto É tanto que o terceiro O terceiro gol Foi uma ligação direta Porque foram esperar Pela arbitragem Ninguém pode esperar Pela arbitragem É verdade Meio dia Eu tô Daniel Furtado Daniel Furtado Tô só com Com almoço Nem merendei A tarde Dá uma falta De carboidrato Medonha É verdade Viu E aí passando Aqui a equipe Do Guadalajara Tem mais 15 minutinhos Pra modificar Essa situação Grupo Lente Digital De comunicação A diferença Quem faz É você Exatamente A diferença Quem faz É você Que tá assistindo Compartilhando E comentando E seguindo aí As redes sociais Também do Intercolegial Ceará Intercolegial.cr Você pode também Seguir aí A competição Que é a primeira Liga de Futebol De salão também Segue aí O Grupo Lente Digital Em todas as Nas três principais No mundo Que é o Youtube O Facebook O Instagram Todo Grupo Lente Digital Segunda-feira Dia da resenha Dia do cansaço Todo mundo aqui Só o Bombom E o Langã O Amaral O Amaral tá bem O Amaral tá bem Tá tranquilo Ele disse que o sábado E o domingo dele Foi assistindo Assistindo futebol Assistiu o campeonato inglês Mentira Espanhol Mentira Tava no mesmo Amaral Tava não O cara Deixou viu Daniel Agora sim A bola rola Nessa segunda etapa Fazendo aquele mesmo jogo Mas agora Um pouco mais curto Lima Saiu errado O Guadalajara O Guadalajara Tá inteligente Já pegou a marcação Em cima É lateral Pra equipe do Guadalajara Everton Davizinho Esticou a bola Dominou com o pé errado E a bola saiu Pela linha lateral 3 a 0 A barreira Mano a mano Passou Robert Pra pé direita Ricaio Faz a defesa Robert de novo Opa Ai 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 Deu saída de bola Daniel Furtado Exatamente Não foi falta A bola tinha saído O juiz prosseguiu Mas Aquela coisa O árbitro não pode estar Com a pita na boca Certo? Ele marcou certo A saída de bola Não foi pênalti É verdade Saindo pra jogo Já recebeu Robert Quase que sai Com a bola E tudo João Marcelo Robert Voltou atrás Pediu Everton Trabalhando Bola com o Davizinho A bola tá valendo Tá em jogo Robert É escanteio Pegou Pegou bem ali A marcação Mas pegou na bola Marcação da equipe Do Lamarco Com o Murilo É Everton Davizinho bateu direto O Ricardo agradece Sai daqui Ele disse Ian Lima Já perdeu a bola Guadalajara Já tá dominando Mais essa segunda etapa Recebeu Robert Já passou Robert Não transitou legal A bola é do Guadalajara Lateral Guadalajara Everton vai pra bola Tá tentando diminuir Nesses primeiros Minutos do segundo tempo A bola muito forte A bola muito forte A bola muito forte Não pode Murilo fez o lançamento Bola passou por todo mundo E aí arremesso Do goleirão Fera Matheus Robert Robert Davizinho Esticou o passe Davizinho Agora quase que Contra Robert Ian Deu o passe Errado Lá vem contra-ataque Rouba a bola Contra-ataque Inverso Davizinho na marcação Puxa que puxa Recuperou bem André Recuperou bem Davizinho Bola desviada Lateral Guadalajara Lateral Guadalajara A torcida Vai a loucura Rapaz Trabalhando bem Tá pedindo pra virar Passe muito forte Mas foi bola desviada Olha aí Bola desviada Escanteio Escanteio Acordou Um pouquinho Viu Marquinhos Acordou Levou uma bronca Lá do treinador Olha a pancada Por cima do gol Olha lá O professor Clay Nilson Clay Nilson Aí do Guadalajara Saindo pra bola Murilo Lima Tentou sair Ian Veio buscar Quem tava lá Era o Gustavinho Ian vai pra bola Começou lá atrás Murilo Já deu o passo errado Fez o domínio A bola sobrou pra Matheus Saindo pra bola Robert Davizinho A bola saiu É lateral Guadalajara Recebeu o Robert Everton Passe muito forte O passe Esticou muito ali na ala Pro João Marcelo Aí fica complicado Lima dá o chutão Tentou cabecear o André Que cabeçada foi essa André? Davizinho Tá livre Bola no meio Bola vai sobrar Eles não tão finalizando Viu Daniel? É realmente Tão chegando na frente do gol E não tão finalizando Bola só sai E gol se finalizar Davizinho Trabalhando a bola João Marcelo Robert Chama na marcação Do André E o treinador Diz Vai André Vai André Vai André E André não foi A bola tá valendo Everton Bateu A bola sai pela linha De fundo Vamos ver a modificação Do professor aí Porque até agora Tava funcionando Voltou Biel Roubou a bola Davizinho Passou tudo Robert 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 Eles não gostam De finalizar Daniel Aí teve a chance Também de fazer o toque No lado direito Não tocou Preferiu chutar no gol A marcação Chegou junto Olha só a batida Ricaio Tá bem atento Surtou ali Mas é A bola sobrou Pro goleirão fera Quicou na quadra Passou Biel Mas saiu Ricaio Fazendo a proteção Tem comentários aí Até agora Daniel Ainda não Daqui a pouco A galera Tá assistindo a novela Tirou Lima A bola saindo Pela linha lateral Vai sair pra jogo Davizinho Robert Sobrou pra ele A bola Gustavo Davi pra Gustavo Biel Ih 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 Não Rapaz O Biel Vai tomar amarelo Os dois Vai tomar amarelo Biel 19 E vai amarelar Também pro Murilo Ih Ô Daniel Isso compromete A ética esportiva Né Daniel Esse tipo de jogador Assim não tem Não tem resenha No futuro não Entendeu A galera não Aceita muito não É verdade Precisamos dessa ética esportiva Não existe essa de tá É Tem que Toda ação tem a reação Quer queira ou não Né Exatamente A molecada Daniel Furtado Eles não tem Um psicólogo Como os profissionais Têm Já adultos Daqui a pouco Eu complemento Galera Daqui a pouco Eu vou falar sobre isso Davi Gustavo Olha aí Deu passe Deu passe errado Murilo Opa Falta Psicólogo na minha época Era esse pó de goiabeira Eita rapaz Era o melhor psicólogo Que tinha Eu graças a Deus Daniel Eu tive agora recente A aula sobre Agora sim Daniel Pronto Perdão galera Oi Agora sim Voltou sim Aqui o ponto Daqui a pouquinho Complemento Já roubou a bola Ali o Guadalajara Falta do Murilo Calma Calma Eu tive aula lá no Safest Sobre o emocional Do atleta O sistema emocional Daniel Furtado Sim Então muitas das vezes Nós confundimos muito O lado pessoal Com o lado mais televisivo Exatamente A gente vê os profissionais Fazendo isso Mas eles tem psicólogo Eles tem Uma mente já preparada Para receber aquele grito Uma conta recheada Isso E também O principal Muitas das vezes Nem eles suportam Olha aí a batida Ricaio Mais aí uma molecada Que está começando Futebol No mundo do futebol Agora Principalmente de categoria futsal Molecada 15, 16, 17 anos Olha aí E aí não tem aquele emocional De dar um grito E saber receber Então é muito importante Ser trabalhado Esse tipo de atitude Com essa molecada Exatamente Davi Davi entrou muito bem Puta perna esquerda Opa Falta do Ian Falta do Ian Perdido de tempo ali Professor Tlanilson Perdido de tempo ali Para o Guadalajara Sim Marquinhos Conclua aí O seu raciocínio Sobre a questão Do lado psicólogo Do jogador Verdade Ah sim Complementando Agora a bola parou A gente pode conversar Sobre isso aí Exatamente É um preparo Que existe dentro Do futebol profissional Que tem psicólogo Tem aquele diálogo Do dia a dia Saber tomar um grito Saber reagir Na hora do grito Um exemplo Felipe Melo Sempre fez isso Até mesmo na Europa Fazia isso E aí Quer queira ou não Alguns momentos Um hora ou outro Alguém ia perder a cabeça Mas 90% das vezes O cara guardava aqui Na outra jogada Já gritava da mesma forma Aqui não É a galera do intercolegial É a galera que está crescendo agora No meio do futebol Então não tem Aquela habilidade De saber gritar E saber receber Ou seja A ação pode ser lançada A reação pode ser comprometedora Porque essa molecada Daniel Furtado Com o nevo a flor da pele É complicado né Exatamente Tem que saber Trabalhar a cabeça da molecada E a molecada tem que saber Entender que eles estão Numa fase De aprendizagem Entendeu Que ninguém é profissional Para estar fazendo Esse tipo de resenha Com ninguém Tirando onda Entendeu Respeitar o adversário Porque o que é mostrado Aqui para o mundo Uns vão sair profissionais Outros não Outros vão ter que seguir Carreiras independentes Ó Iago Muniz Bora Vegetal Sei nem quem é É o Leanderson Rocha Tá de quanto? 3 a 0 3 a 0 Fala o que? Vegetal? É Vegetal Foi lente digital Ele errou não Eu vou entender Foi um teclado É alguém aí Autorizou o Biel Deu passo para quem Biel? Ô Biel Deu passo para quem Biel? Davizinho está muito bem Olha a pancada Robert Gol Do Guadalajara Robert 3 a 1 Descontando o placar Daniel É Está cutucando Está conseguindo chegar A equipe do Guadalajara É aquela coisa Quando o adversário Não se tem respeito Quando está ganhando Procura sempre a questão De levar gol Olha aí Olha de novo Lá vem o Biel Cortou para a perna esquerda Perdeu o equilíbrio Perdeu a condução da bola Deu passo errado Davizinho Estava livre Davizinho Davizinho pedindo Fez o lançamento Davizinho Tira essa bola André Que é isso André? Que é isso André? O gol é do outro lado Meu amigo Robert A pancada Davizinho Bola desviada Nas mãos do goleirão Ricaio Chutou direto No gol E a bola Sai pela linha De fundo Goleirão já lança O goleirão Matheus Já tapa Fabiel Deu o passo errado Já roubou A bola Davizinho Lá vem ele Passou Tira a bola Murilo Aí Davi Bola jogada Da mesma forma Lá vem André Deu o passo errado André Professor Gleice Está indo a loucuras Ali Biel Chamando para jogo Recebeu o Robert Cortou Para dentro o Robert Batida Ricaio Bola sobou Gustavo Cansou Lamarque cansou Olha a pancada Ricaio Faz a defesa Cansou Daniel Lamarque cansou Agora viu É a chance É a chance Do Guadalajara É uma pressão Ricaio Faz a defesa Vai para citar de novo Agora Faz o passo Gustavo Deu o passo E já recebeu o Robert O Clenius Está fazendo a coisa certa Pedindo a finalização Biel Olha a batida Rapaz O Robert Está chegando Está chegando Daniel Mais uma vez Eu cito Não tem essa de ficar olhando Para a cara do jogador Não Exatamente O Lima ficou olhando Para a cara dele O passe entrou Não pode cochilar Dessa forma Se piscar Como de um magão Da cidade Perder Olha aí Sobrou Robert E Caio Faz a defesa É uma sorte Que o goleiro Da equipe Do Lamarco Está abençoado Viu hoje Está sim Está sim Foi canto bola Porque esse pivete Está pegando de bola Hoje Não está no gibi Pegou no primeiro tempo Pegou Está pegando No segundo Olha 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 Não pode errar Desse jeito Falta de comunicação Agora na jogada Marquinhos Fez o lançamento Matheus Biel Já tomou ali Mandou seguir a arbitragem Tentou o passe no fundo Opa Segurou Falta na mesa Quarta falta Pode perigar Olha o perigo Olha o perigo Marquinhos Se o professor Um minuto Ficar esperto Opa Opa Falta um minuto Para jogo Um minuto É professor Isso Um minuto Para jogo Um minuto Para jogo Um minuto Para jogo Tem substituição Dupla substituição Bola parada 4x2 Na falta Os professores Vão pedindo Solta 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 André Ali passam As coordenadas Vai autorizar a arbitragem Deu uma pancada Lá vem contra-ataque Não saiu Biel Perdeu o controle Da bola Empurrou Empurrou Na cara O Lima Quinta Quinta Falta A próxima A próxima É aberta A próxima É aberta Quanto Quanto teve jogo Daniel Furtado Salta Dentro do Inter mandando um abraço pra todo mundo, né meu diretor Daniel? Exatamente, mandando um abraço aí pra galera que ficou ligadinho, mesmo aquele que não deu like, que só fez abrir o som mas conta também com participação Show de bola meu diretor Obrigado a você que esteve conosco, o Grupo Lente Digital de Comunicação A diferença quem faz é você A diferença quem faz é você É o que meu filho?